Na segunda parte desta aula pública, Fernando Nogueira responde a pergunta do correspondente de Ópera Mundi em Santiago, Vitor Farinelli. O meu nome é Vitor Farinelli, sou correspondente do Ópera aqui no Chile, que é um país que enfrenta muitos desses tipos de fenômenos naturais, como terremotos, nós temos aqui com alguma frequência, erupções vulcânicas, tsunamis, entre outros. E isso, obviamente, faz com que a comunidade científica debata muito a respeito deles e um dos temas que eles têm debatido muito nos últimos anos é como os efeitos do aquecimento global influenciam para que esses fenômenos ocorram com maior frequência ou de uma forma mais agressiva. E é essa a pergunta que eu quero fazer para vocês, professor Fernando, como ele acha que isso vem influenciando na forma com que essas catástrofes naturais vêm se desenvolvendo nos últimos anos? A temática que ainda estamos pegando de calça curta, que é a questão da modificação do clima no mundo. Para nós, geólogos, esse assunto foi complicado de ser assimilado porque a história geológica da Terra é cheia de grandes mudanças climáticas. Nos últimos dois milhões de anos, nós tivemos, no mínimo, 14 grandes glaciações, períodos glaciais, muito frios, períodos muito secos, mais quentes, sempre alterando na ordem de dois, três graus em média a temperatura da Terra e com grandes modificações. Há cinco mil anos atrás, o nível do mar estava três metros acima, aqui no estado de São Paulo, o litoral sul, três metros acima do atual. Há 14 mil anos atrás, o nível do mar estava 120 metros abaixo do nível atual, aqui no estado de São Paulo. Bom, esse é um assunto que se trabalha muito no estudo do período quaternário, de entender essas mudanças. mas isso que se configura, efetivamente, já está representando modificações bastante sérias que a gente consegue perceber. Consegue perceber em alterações e em modificações que requerem resposta. E, para nós, a previsão está associada exatamente na distribuição das chuvas, que vai nos afetar nos processos que mais geram danos, ou seja, nos perigos mais significativos do Brasil. Esses perigos mais significativos são aqueles que estão associados a deslizamentos, a inundações, a seca, que são os processos mais frequentes e mais graves que a gente convive aqui no país. Eles vão ser afetados pela distribuição, ou seja, concentração de chuva muito intensa em certos períodos, ausência de chuva, em outros. Chuva de 200, 300 milímetros por dia pode acontecer com uma frequência, com uma anormalidade, que quase se torna uma normalidade. Imagine o que seria a mesma chuva que atingiu a boca do túnel da imigrantes, que produziu aquele deslizamento e morte de uma pessoa há uns dois anos atrás, ou a chuva que se concentrou no estado de Santa Catarina, em 2008, ou a chuva que atingiu a Serra do Rio de Janeiro, em 2011. Uma chuva com tal intensidade acontecer na região central de São Paulo. Que intensidade pode produzir? Ou seja, a gente precisa entender o perigo e poder preparar respostas, desde já. Não dá para esperar acontecer. Fui em um evento recente em Havana e os cubanos estão fazendo uma coisa muito interessante, que é esse estudo de bacia e algumas ações para evitar a ação dos furacões, que provocam avanços marinhos sobre as cidades costeiras, principalmente no reforço dos manguezais, ou seja, o incentivo à recuperação das faixas de mangue para reter essas ações dos furacões. Nós temos muito o que mexer, e não é mexendo só com obra, como está sendo tratada a crise hídrica, com obra de transposição, ou seja, se a gente não trabalhar estruturalmente, com visão de curto, médio e longo prazo, nós não vamos ter resposta suficiente para essas modificações climáticas que estão ocorrendo e vão nos afetar, às vezes, dramaticamente. Acho que não temos dúvida disso. Para isso, é fundamental muito estudo e muita ação integrada, ou seja, projetos aplicados, estudos aplicados. Nós estamos elaborando aqui também, para toda a região do ABC, cartas de aptidão à urbanização, ou seja, o espaço de expansão urbana dos municípios. Nós estamos procurando identificar aquelas áreas que não têm possibilidade de serem ocupadas, aquelas áreas que podem ocupar sem muita preocupação e aquelas que, para o uso urbano, você precisa tomar cuidados especiais. Essas cartografias, essas ações estão definidas muito bem pela Lei nº 12.608, de 2012, que aponta um sentido para a gestão de risco. Ela estabelece a responsabilidade dos poderes públicos e ela aponta a necessidade de integrar a gestão de risco ao planejamento, às intervenções, todas que a gestão pública e a ação dos cidadãos executam na cidade. Então, essas ações integradas têm que modificar esse comportamento presente na sociedade, em que o foco, seja do governo, seja de nós mesmos, da sociedade, fica sempre focado no desastre, no pós-desastre. Legenda Adriana Zanotto